O que você pensa em eventos capazes de encher completamente um estádio, como este? No que você pensa? Campeonatos esportivos? Concertos de rock? Ou pensa nos Jogos Olímpicos? Poderia a mensagem de um só homem ter a energia necessária para atrair público na mesma quantidade dos eventos esportivos? Poderia um mensageiro da esperança atrair grandes multidões a ponto de lotar espaços dedicados a entretenimento apenas para ouvir uma mensagem de fé, noite após noite, ano após ano, década após década? Sim, senhor. Traga-me para a cruz. Eu posso encontrar o meu caminho de casa de lá. Ele veio do nada. Não era filho de família rica. Nem forçou a entrada no mundo da fama como o líder político. Valeu-se apenas do talento e determinação recebidos de Deus e proclamou a mensagem que transforma pessoas no mundo inteiro. Quando eventos grandes e milionários não conseguem lotar um estádio como este, você pode contar com a mensagem de um homem que consegue atrair grandes multidões. Beligrar. Antes que imaginasse qual seria seu futuro, ou de ter consciência de que teria uma grande missão, Beligrar levava uma vida típica de garoto de fazenda numa pequena cidade do sul. William Franklin Graham Jr. tinha raízes profundas no solo da Carolina do Norte. Seus dois avós eram veteranos da Guerra Civil. Após a guerra, seu avô paterno comprou a terra onde ele cresceu e a vida na fazenda tornou-se o cotidiano para várias gerações da família Graham. Depois de colher feijões o dia todo, Morrow Graham deu à luz a Billy, por volta das quatro horas da tarde, no quarto do térreo da Casa de Madeira, em 7 de novembro de 1918, apenas quatro dias antes do acordo que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Billy era o mais velho dos quatro filhos que Frank e Morrow Graham geraram e cresceu num ambiente tranquilo dos grandes pastos e colinas suaves da fazenda leiteira da família. Éramos camponeses típicos. Meu irmão, cinco anos e meio mais velho do que eu, não queria cuidar da fazenda. Ele só trabalhava porque meu pai mandava. Ele gostava mesmo, desde cedo, de beisebol. Eu nunca vou esquecer, no fim dos anos 20, eu era bem pequeno e meu irmão era um adolescente. Baby Ruth veio dar uma demonstração com os Yankees aqui em Charlotte. Papai conseguiu que nos encontrássemos com Baby Ruth, deixou o Billy apertar sua mão e acho que o Billy jamais esqueceu disso. Billy Graham nunca mostrou ser um aluno muito aplicado nos estudos. Ele era um estudante comum e suas notas mostravam que ele trabalhava pesado na fazenda e tinha energia de sobra. Essas características já sugeriam que tipo de homem Billy iria se tornar e a possível direção que sua vida tomaria. Nós brincávamos e ele era o Tarzan. Ele gostava das revistas de Tarzan. A gente saía e cortava um galho de videira para balançar sobre um barranco ou uma área qualquer. E imaginávamos balançar junto com os macacos. Os Grahams eram membros da igreja presbiteriana reformada no centro de Charlotte e a frequentavam regularmente. Embora os pais de Billy tenham tido acesso limitado à educação, todas as noites Mauro Graham lia a Bíblia para a família e Frank orava. Mas isso não significa que Billy gostasse de ir à igreja. Não me lembro de algum dia ter deixado de ir à igreja, ele disse. Se dissesse aos meus pais que não queria ir, eles me arrancariam o couro. Gostando ou não, Billy ia à igreja todo domingo. Na aparência, Billy Graham era igual a qualquer rapaz de sua idade. Alguma coisa nele, porém, o distinguia de seus colegas. Ele tinha um dom que nem mesmo ele suspeitava ter. Eu sempre pensei que a razão dele não gostar da fazenda e nem se interessar pelo gado era porque, já naquele tempo, Deus tinha traçado outros planos para seu futuro. Em 1920, em Qingjiang, China, nasceu Ruth Bell, a segunda de quatro crianças do casal Nelson e Virginia Bell. Quatro anos antes, o casal havia deixado os Estados Unidos para trabalhar na China como missionários médicos. Dr. Bell era o cirurgião-chefe e diretor de um grande hospital da Missão Presbiteriana, a 240 quilômetros a oeste de Xangai. Ao longo da infância, Ruth testemunhou perigos como saqueadores, rebeliões comunistas lutando para derrubar o general Chiang Kai-shek, além de chuvas torrenciais, tempestades de areia e epidemias que dizimavam povoados. Porém, a China era seu lar e tais dificuldades serviram para fortalecer seu caráter e plantar em seu coração as sementes de sua vocação missionária. Naquele tempo, os habitantes de Charlotte, na Carolina do Norte, eram conhecidos por sua religiosidade e evangelistas itinerantes visitavam a cidade para pregar. Uma estrutura de madeira foi construída nos limites da cidade, com capacidade para 5 mil pessoas, onde evangelistas conhecidos como Billy Sunday e Mordecai Hum realizavam conferências que duravam semanas. Quando Mordecai Hum chegou a Charlotte, Billy relutou em comparecer. Ele disse, Tudo que li ou ouvi sobre ele só me trouxe sentimentos de repulsa. Parece mais um circo religioso. Só depois que seu amigo Albert McMaken convidou a ele e seus amigos Grady e T.W. Wilson para ouvir Hum, foi que Billy mostrou algum interesse pelo evento. Billy sentiu-se tocado com o relato de Hum sobre pecado e desobediência e sentiu como se Hum falasse diretamente a ele. Billy convenceu-se de seu pecado, então, na hora do apelo, ele foi à frente e aceitou a Cristo. Grady Wilson também aceitou e, dali em diante, suas vidas estariam interligadas. A transformação que houve em Billy naquele evento parece ter trazido o propósito e a direção que faltavam em sua vida. Eu fui para a minha sala não percebendo o que aconteceu realmente. Eu não senti nada diferente. E eu me lembro de se sentar como uma noite toda da lua e da lua e eu olhei para os rios e os verdes e eu disse, Senhor, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que isso significa. Mas o que isso significa, eu apreciaria a sua ajuda. Aos 13 anos de idade, Ruth soube que seus pais planejavam enviá-la para junto de sua irmã mais velha, Rosa, num internato na Coreia do Norte. Ruth detestou a ideia de deixar sua casa, família e amigos. Ela chegou a orar a Deus na véspera de sua viagem para a escola, pedindo para morrer durante a noite. Ela escreveu, Em 1937, eu já tinha meu futuro todo planejado. Jamais me casaria e passaria o resto da minha vida como missionária no Tibete. E continuou. Mas em 7 de julho daquele ano, os japoneses atacaram tropas chinesas na ponte Marco Polo, perto de Pequim, iniciando a ocupação do norte da China. E enquanto meu pai se preparava para a guerra, minha mãe me preparava para a faculdade nos Estados Unidos. Argumentei que tudo o que eu precisava era aprender tibetano básico e uma bíblia, e para isso não teria que viajar para o outro lado do mundo. Meus pais apenas sorriram e me embarcaram para os Estados Unidos. Não gostei nem um pouco. Nas primeiras férias de verão, Billy e Greg Wilson vendiam escovas juntos. Um tio de Billy disse que ele não duraria uma semana. Mas Billy estava determinado e disse que sentia como se tivesse o melhor produto do mundo. Acabou vendendo mais escovas do que qualquer um em sua região. Apesar do sucesso como vendedor, ele sabia que aquela não seria a sua vida e matriculou-se no seminário Bob Jones. Mas abandonou um semestre depois, quando o diretor lhe disse que ele era um fracasso e que teria mais fracassos pela frente. Em 1937, Billy matriculou-se no Instituto Bíblico da Flórida e ali passou a progredir sob a orientação de tutores como John Minder e Cecil Wonderwood, que o ajudaram a definir o objetivo de sua vida. Ele começou a pregar para os troncos na margem do rio e apontava para eles como se fossem gente. Usava um dos troncos como se fosse um púlpito e acho que as pessoas ao redor achavam ele um desequilibrado. Nunca tinham visto nada parecido. Ele só tinha 18 anos. Um ano depois, ele estava pregando para muita gente mesmo lá na Flórida. Eram 500 ou mil pessoas. Minha mãe e meu pai nem acreditavam. Eles decidiram viajar até lá na época do Natal para saber se era verdade o que diziam. E na primeira vez que eu ouvi pregar, ele pregava alto, mas tão alto que era inacreditável. Ele não precisava de microfone nem nada. Literalmente, dava para ouvi-lo a quase 500 metros. E a nossa mãe achou que ele pregava muito bem, mas ela disse, meu filho, você não pode pregar tão alto. Você vai espantar as pessoas. Enquanto cursava o seminário, ele foi ordenado pastor na Igreja Batista Peniel em 1939. Ao se formar no Instituto Bíblico da Flórida aos 21 anos, ele foi diretamente para a Faculdade Wheaton, em Chicago, onde uma linda jovem fisgou seu coração e assim o manteve pelo resto de sua vida. Billy Graham era um homem determinado no caminho de se tornar um evangelista. Eu passei ele nos passos de Blanchard Hall. Ele estava subindo, eu estava subindo. E a minha impressão foi, como um jovem em um momento, eu não pensava muito mais disso. Ruth Bell também tinha planos para o futuro. Tornar-se missionária no Tibete era seu único objetivo. Apesar da mútua e imediata atração um pelo outro, quase que à primeira vista, tanto Billy como Ruth continuaram focados em seus diferenças. diferentes objetivos. Eu estava preocupado pela morte de ter uma solicita para perguntar para um dia. Mas eu finalmente trabalhei o suficiente para perguntar para ela ir ao dia de Natal para o Messias que eles iriam ter na capela. E então eu a levou para o Messias e ela era tudo o que eu ouvi sobre ela. Muito bonita, muito quente, muito amante, muito amante. E então o nosso romance começou naquela época. Eu me lembro de voltar da data e pregando aquela noite e eu disse Senhor, se você me me casar com esse homem eu vou considerar o maior privilégio imaginável. Billy propôs casamento antes que Ruth deixasse a faculdade para cuidar de sua irmã Rosa que havia contraído tuberculose. Ruth não podia dizer sim naquele momento mas Billy estava certo de que ela pensaria seriamente no assunto durante a longa separação. Por fim, ela escreveu uma longa carta para Billy dizendo que Deus havia tocado seu coração e que ela se casaria com ele. Ele ficou tão empolgado que saiu correndo e após pregar naquela noite nem se lembra do que falou e suspeita que o público também não lembre. Após a formatura em Wheaton eles casaram-se em 13 de agosto de 1943 em Montreux, Carolina do Norte onde os pais de Ruth foram morar após deixar a China antes dos comunistas assumirem o poder. Logo após o casamento Billy assumiu seu primeiro e único pastorado na Igreja Batista de Western Springs, Illinois nos arredores de Chicago. A igreja tinha 35 membros e só teve recursos para construir o subsolo do que eles esperavam um dia ser o prédio completo da igreja. no tempo em que Billy era pastor em Western Springs, Torrey Johnson, um pregador de uma grande igreja em Chicago e apresentador de dois programas de rádio, ofereceu a Billy a oportunidade de assumir o programa Canções da Noite. Seria o momento de uma grande virada em sua vida, o início de seu relacionamento com o grande público. Certa manhã, bateram em minha porta e lá estava um rapaz alto de cabelo claro e ele tinha 21 anos e eu 31. O rapaz era Billy Graham. Ele disse ter assumido um programa chamado Canções da Noite. Era numa estação de 50 mil watts, muito potente, sabe? Ele fez o programa durante os 18 meses em que foi pastor. Shane aceitou o convite de Billy para participar em Canções da Noite e os primeiros programas foram transmitidos do já mencionado subsolo da igreja de Western Springs. Surgiram convites vindos de vários estados vizinhos pedindo que Billy Graham pregasse em diversos eventos. Sua frequente ausência na igreja em Western Springs começou a causar descontentamento entre alguns diáconos que diziam que Billy ignorava suas responsabilidades apesar de terem concordado com as viagens na ocasião em que lhe ofereceram o cargo de pastor. Naquela época seu colega evangelista Torrey Johnson deu início ao ministério Mocidade para Cristo oferecendo atividades alternativas para soldados e jovens na área de Chicago. Quando Mocidade para Cristo expandiu-se para outras cidades americanas e para o Canadá Johnson convidou Billy para assumir algumas pregações. Esses fatores somados à determinação de Billy Graham em pregar o evangelho em todo e qualquer lugar logo fizeram com que ele renunciasse ao pastorado em Western Springs. Em dezembro de 1947 Billy aceitou tornar-se presidente da Faculdade Northwestern em Minneapolis uma escola de ciências humanas e seminário teológico. Ao longo dos quatro anos à frente da Northwestern ele continuou pregando nos encontros de Mocidade para Cristo por todo o país. Ele passava mais da metade do tempo em viagem. Tornei-me novamente um vendedor ele disse desta vez sem um monstruário de escovas mas expondo minha Bíblia. A visão de Torrey Johnson para Mocidade para Cristo não se resumia aos Estados Unidos e Canadá. Sua visão era fazer de Mocidade para Cristo um movimento evangelístico internacional para jovens tornando Billy Graham seu primeiro evangelista em tempo integral. Menos de um ano após a Segunda Guerra Mundial a equipe viajou para a Europa. A ocasião era perfeita. O povo recuperava-se da guerra. Havia carência sofrimento e racionamentos. A comida era escassa e havia muita gente faminta não apenas por algo para encher estômagos vazios mas também para preencher almas vazias. A carência era tão grande que eles se dividiram em equipes viajando por ilhas britânicas e pela Europa realizando de três a quatro encontros por dia em igrejas cinemas e áreas públicas onde quer que uma multidão pudesse se formar. Havia outro tipo de privação pessoal que Billy sofria nessa época que era o distanciamento de Ruth. Embora ambos soubessem que isso fazia parte da vida que haviam escolhido e concordado em viver a dor dessas longas separações cobrou seu preço. Ruth escreveu em Passos de um Peregrino Para ter companhia eu costumava dormir com um suéter de Bill enquanto ele viajava. Billy Graham viajou 320 mil quilômetros no primeiro ano com uma cidade para Cristo dando início a uma vida de constantes viagens que o manteriam longe de casa. Como estaria quase sempre ausente Billy e Ruth decidiram que seria melhor para ela morar perto dos pais em Montreed, Carolina do Norte para onde eles haviam se mudado após deixar a China. Isso daria algum conforto e estabilidade para Ruth durante as longas ausências de Billy percorrendo o país realizando evento após evento. De fato Billy acabou por realizar um evento em Asheville, Carolina do Norte perto de Montreed. O líder musical originalmente previsto não estaria presente e aconteceu que na plateia havia um jovem da Califórnia que viajava em lua de mel pela região. Quando Billy soube que ele poderia conduzir os cânticos congregacionais quis conhecê-lo. Esse encontro casual deu início a um longo ministério juntos. Estávamos hospedados na casa de amigos que nos perguntaram se não gostaríamos de ouvir a palavra de um rapaz num encontro de jovens. Ao chegar ao local o diretor do encontro dirigiu-se ao meu amigo que me hospedava e disse Nós temos um probleminha estamos para começar o culto e não temos ninguém para liderar os cânticos. Meu amigo voltou-se para mim e disse Você terá prazer em ajudar, não é? Billy ali em pé sorrindo disse Vamos Cliff, não sejamos exigentes, vamos lá. Dias depois fomos para Wynonna Lake em Indiana e já havia sido formada Mocidade para Cristo Internacional e nos convidaram para participar do ministério. Estamos juntos desde então. Após sua primeira e breve viagem à Inglaterra, Billy simpatizou tanto com o povo de lá que orava a Deus para voltar e realizar um evento ali. Mocidade para Cristo não tinha como custear essa viagem tão cedo, por isso Billy teria que levantar sozinho os recursos. Ele pediu a Cliff Barrow e sua esposa Billy que acompanhassem ele e Ruth nessa viagem. Em novembro de 1948, Billy, Billy, Cliff, Grady e Bev Shea realizavam um evento em Modesto, Califórnia, cidade natal de Cliff. Bill nos disse sabemos que alguns evangelistas no passado tiveram dificuldades e tropeçaram ao longo do caminho e se envolveram em alguns fatos que deram muita má fama à causa de Cristo. E disse vamos para os nossos quartos e vamos pensar tanto sobre os boatos que ouvimos como sobre coisas que de fato aconteceram. Vamos anotar tudo, voltar e discuti-los pedindo a Deus que nos guarde de cometer tais erros. A lista que fizeram tinha apenas quatro itens. O primeiro referia-se a dinheiro. Muitos evangelistas abusaram do oportunismo e do apelo emocional para obter a maior quantia possível do público dando aos evangelistas uma péssima reputação. Eles decidiram que tinham que prestar contas das finanças e formaram um comitê independente para tratar de assuntos financeiros. segundo resolveram jamais ficar a sós com outra mulher que não fosse a esposa e isso os protegeria tanto de seduções quanto dos meios de comunicação. Terceiro jamais criticar os pastores e suas igrejas locais. E por fim jamais deturpar a publicidade ou exagerar o próprio sucesso. Deixariam as autoridades locais avaliarem quanto o público compareceu aos eventos. Decidiram também que não seriam extravagantes em suas declarações. Desse modo eles protegeriam a si mesmos de fatos escandalosos que destruíram ou enfraqueceram outros ministros. Foram incidentes que acabaram se tornando muito conhecidos e então Cliff deu o nome de o manifesto de Modesto. O desejo de Graham era permanecer inocente diante dos fatos. Graças à humildade daqueles homens e suas intenções de servir a Deus a declaração em Modesto plantou a semente do que viria a ser Associação Evangelística Billy Graham. Estivemos em Charlotte no primeiro evento feito ali e depois em Modesto sua cidade natal depois na Pensilvânia e então fomos até Augusta na Georgia Augusta na Georgia de Médio Porte algum tempo depois soubemos que iríamos a Los Angeles para uma grande tenda Após um relativo sucesso em cidades de médio porte Billy estava pronto para uma temporada extensa numa grande cidade A oportunidade surgiu quando um grupo de pastores das igrejas de Los Angeles convidou Billy Graham para realizar um evento à moda antiga numa tenda Algumas semanas antes daquele evento Billy foi convidado a participar de uma conferência no centro de retiros Forest Home na Califórnia com diversos teólogos da época entre eles o seu amigo Charles Templeton de Mocidade para Cristo Templeton defendia no seminário teológico de Princeton seu estudo histórico e literário da Bíblia contrário à ideia de que as escrituras fossem inspiradas por Deus um golpe na fé de qualquer pessoa ele expôs a ideia a Billy que ficou perturbado Billy sabia que mentes brilhantes haviam estudado o assunto por anos sem chegar a conclusões definitivas Billy relutava muito com os temas que Templeton levantara sobre a inspiração e exatidão bíblicas Templeton chegou a acusá-lo de ter uma fé muito simples numa noite Billy caminhou pelas montanhas de San Bernardino próximas ao centro de conferências naquela noite Billy tomou uma decisão consciente de ir além de suas dúvidas e medos e pela fé aceitou que a Bíblia era a palavra de Deus inspirada após a intensa introspecção em Forest Home Billy se encontrava pronto para seu projeto mais ambicioso a cruzada de Los Angeles a adesão do público não foi grande nas duas primeiras semanas e o comitê organizador já discutia se deveriam ou não prosseguir todos sabiam que o resultado daquela campanha seria crucial para o futuro de seu ministério o primeiro indício de que o evento deveria continuar foi a conversão do famoso radialista Stuart Hamblin ao final da terceira semana quando o Hamblin deu seu testemunho em seu programa de rádio o público começou a aumentar justificando a decisão de estender a campanha mas por quanto tempo? uma noite aconteceu um dos fatos mais determinantes na carreira de Billy Graham ao chegar ao local entre as ruas Rio, Washington ele ele viu local repleto de repórteres até então havia poucos repórteres um ou dois artigos no Los Angeles examiner mas nada como isso era uma multidão de repórteres e Billy disse o que está acontecendo? então o repórter se aproximou e disse você caiu nas graças de William Randolph Hurst e mostrou-lhe um papel aparentemente tirado de um telégrafo ou algo assim e nele havia duas palavras promovam Graham Hurst ordenou que todos os seus jornais dessem total publicidade a Billy Graham logo depois surgiram artigos na Time Live Newsweek e Billy Graham tornou-se uma figura pública depois disso a tenda lotou com pessoas do lado de fora e a campanha continuou por mais quatro semanas ao final da oitava semana a cruzada atingiu seu fim Billy pregou 65 sermões falou em três ou quatro ocasiões especiais diurnas ao longo da cruzada e concedeu dezenas de entrevistas ele e os membros da equipe estavam exaustos mas o sentimento geral era de empolgação e espanto diante do que haviam vivido com a cruzada de Los Angeles Billy Graham e sua equipe destacaram-se no cenário nacional como nenhum outro evangelista havia conseguido na viagem de trem voltando a Minneapolis Billy e Ruth não sabiam ao certo se aquele fenômeno era o clímax ou o começo mas tinham a certeza de ter visto Deus em ação o destaque que Billy recebeu da imprensa de Los Angeles foi apenas o começo ele atraiu ainda mais atenção nas cruzadas na região leste desde a Geórgia até a Nova Inglaterra no último dia da cruzada na Carolina do Sul a revista Life publicou desde os grandes dias de Billy Sunday que a Carolina do Sul não via nada parecido em 12 de março mais de 40 mil espectadores lotaram o estádio até então o maior público reunido por Billy mas em 1950 o rádio ofereceu algo que Billy jamais imaginara embora Billy conhecesse o poder do rádio local por ter sido apresentador do programa Canções da Noite em Chicago ele teria que ser convencido a dar um passo ainda maior os especialistas em relações públicas Walter Bennett e Fred Dinert insistiram com Billy para que firmasse um contrato com a ABC para a transmissão em rede nacional lembra onde foi o primeiro programa Atlanta na Georgia Atlanta Georgia isso mesmo precisamente às 14 horas de 5 de novembro de 1950 Cliff Barrels aproximou-se do microfone no lotado estádio de beisebol Ponce de León e disse foi Ruth quem sugeriu o nome A Hora da Decisão porque Billy sempre pedia para as pessoas tomarem uma decisão por Cristo O programa de 30 minutos de duração era transmitido para todo o país pela rede ABC através de mais de 150 estações com audiência estimada em 9 milhões de pessoas A resposta aos primeiros programas foi espantosa Em poucas semanas correspondências se amontoavam na organização e muitas delas continham contribuições financeiras Em 5 semanas a Hora da Decisão atingiu a maior audiência na história das transmissões religiosas A rede NBC também transmitiu o programa ao longo de 5 anos elevando o número de estações transmissoras para mais de 800 Era uma grande ajuda porque cada cruzada tornava-se um estúdio A partir do sucesso da primeira transmissão de A Hora da Decisão a partir de Atlanta surgiram situações constrangedoras durante a campanha naquela cidade O jornal Atlanta Constitution publicou já no final da cruzada uma edição exibindo duas fotos lado a lado Uma mostrava pessoas da equipe carregando sacos de dinheiro das contribuições e na outra estava Billy Graham acenando ao entrar no carro após deixar o hotel onde havia se hospedado durante a cruzada Aquelas fotos estavam sugerindo que Billy Graham estava feliz e sorridente por ter ajuntado sacos de dinheiro arrecadado durante aquele evento Mesmo com todo o cuidado dos organizadores isso fez com que parte do público ficasse com uma impressão má de que Billy Graham não passava de um um charlatão Billy queria que esse tipo de mal entendido jamais se repetisse Aconselhado por ministros mais velhos foi decidido que Billy se tornaria um funcionário da associação evangelística Billy Graham recebendo um salário equivalente ao de um pastor de igreja Essa decisão junto com outras precauções e medidas implementadas afastaram da associação quaisquer suspeitas de charlatanismo Billy estabeleceu residência em Montreat na Carolina do Norte com vista para o Parque Nacional Smoky Mountains Devido a sua rápida ascensão à fama muitos curiosos apareciam em Montreat na esperança de ver a casa do famoso evangelista e quem sabe encontrá-lo com sua família Ruth disse chega dessa ideia de que os Graham são propriedade pública Ela e Billy compraram um terreno no alto da montanha e logo começaram a construir uma casa onde teriam mais privacidade Billy sempre dizia que ele e Ruth foram chamados como uma equipe Deus o chamou para viajar e pregar e Ruth foi chamada para cuidar da casa e das crianças mas antes que as tarefas domésticas se avolumassem Ruth acompanhou o marido numa longa campanha na Inglaterra Apenas dois dias antes de desembarcar na Inglaterra para a Grande Cruzada de 1954 eles souberam que um parlamentar britânico desejava impedir a entrada de Billy Graham na Inglaterra alegando que o evangelista americano queria interferir na política inglesa sob o disfarce da religião Aqueles três meses de campanha certamente seriam o maior desafio que o jovem ministro e sua equipe teriam que enfrentar A imprensa inglesa noticiou a vinda do evangelista com palavras de hostilidade e descrédito Essa controvérsia antes de começar a cruzada acabamos percebendo que foi muito benéfica mesmo Em qualquer lugar só se falava nisso Billy Graham era notícia de primeira página Quem é esse homem capaz de pregar tão bem que parece um astro do cinema Muitos da imprensa e a maioria dos líderes religiosos britânicos questionavam a cruzada prevendo que ela seria um grande fracasso As pressões eram incessantes Apesar da hostilidade da imprensa ela colocou a cruzada no centro das atenções Na noite de abertura parecia que não só a imprensa como também as condições do tempo eram desfavoráveis Em Londres caía uma chuva forte e gelada Ainda no hotel Billy recebeu um telefonema de um amigo que estava no local do evento dizendo que havia centenas de repórteres fotografando cadeiras vazias Quando Billy e Ruth chegaram pela entrada dos fundos não viram público Então uma pessoa da equipe lhes disse que diante dos portões havia milhares de pessoas aguardando a entrada Chovia forte mas milhares vieram Respondendo ao apelo pessoas vinham à frente com sapatos na mão atravessando o terreno molhado só com as meias ou até mesmo descalços para assumir um compromisso com Cristo Aquele foi o momento da virada O criticismo começou a diminuir à medida que crescia o público noite após noite quebrando recordes Os organizadores agora tinham outro problema Como acomodar tanta gente? Eles não queriam dispensar o público e nenhuma estação de rádio transmitia o evento Então para resolver o problema Bob Beninghoff um engenheiro da rede ABC teve uma ideia brilhante Bob pegou lápis e papel e começou a escrever esquemas técnicos e bolou um sistema de conexões para interligar diferentes auditórios caso as autoridades dessem permissão para usar linhas de telégrafo desativadas desde o fim da segunda guerra Por fim a demanda aumentou até que aquilo que eles fizeram fosse algo parecido com o que hoje se faz nas transmissões via satélite porém usando linhas terrestres para levar a cruzada a auditórios alugados igrejas e outras áreas quando a cruzada acabou havia 430 locais onde a pregação de Billy Graham podia ser ouvida aquele foi um dos maiores acontecimentos da carreira de Billy Graham de fato muitos daqueles jovens que se converteram na época vieram a cursar seminários evangélicos e fizeram parte do reavivamento evangélico que houve na Inglaterra a arena Heringue teve lotação esgotada em cada uma das 88 noites da grande cruzada de Londres em algumas noites havia tanta gente querendo entrar que era preciso realizar um segundo culto ao longo dos 3 meses do evento a presença de público registrou mais de 2 milhões de pessoas com cerca de 40 mil decisões por Cristo lembra da segunda cruzada que fizemos na Inglaterra após cerca de 10 anos fizemos uma segunda cruzada e alguns repórteres novos foram pesquisar os artigos da primeira cruzada para tentar entender porque houve tantas conversões então disseram que foi o apelo emocional da música tal qual estou que fazia as pessoas se emocionarem e é claro que Billy sabia que não era isso ele disse Cliff é melhor não cantar tal qual estou durante o apelo talvez não tenhamos música mas sejamos sensíveis ao que o Espírito Santo nos disser se eu pedir pode tocar caso contrário nem os instrumentos tocarão nós faremos silêncio eu concordei na noite de abertura da cruzada em Urscourt ele pregou e então disse hoje não teremos música se você quer entregar seu coração a Cristo levante-se e venha ele disse estaremos esperando e depois vamos orar afastou-se um pouco do púlpito como sempre faz e tudo que se ouvia era o som dos passos das pessoas se aproximando passamos trinta dias sem cantar tal qual estou aquele foi um momento histórico realmente foi e os mesmos repórteres que disseram que tal qual estou era muito emocional ao final do evento pediam voltem a cantar tal qual estou porque aquele silêncio é constrangedor enquanto esteve na inglaterra Billy quis muito encontrar-se com Winston Churchill mas Churchill não atendia seus pedidos mas por ocasião do encerramento da cruzada num grandioso evento no estádio de Wembley Churchill mudou de ideia Billy Graham recebeu um convite para encontrar-se com o primeiro ministro em seu gabinete um encontro que deveria durar cinco minutos então eu fui e a eu vim e ele me deu-se um mais que eu pensava ele disse young man eu quero perguntar uma pergunta ele disse o que você diz que faziam todos esses grandes estados e eu disse ele disse que é o gospel de Cristo eu disse senhor pessoas estão ingresos para ouvir sobre o gospel de Jesus Cristo ele disse Com a imprensa agora a seu favor, e com uma impressionante simpatia do público, a ascensão de Billy Graham como evangelista internacional estava consolidada. Em 1957, Nova York seria um desafio tão grande para Billy quanto Londres havia sido. A imprensa estava igualmente cética, anunciando em tom jocoso que Billy viria para salvar Nova York. Ainda em sua casa, Billy escreveu num diário. Muitos amigos meus têm me alertado que a cruzada de Nova York pode ser um fracasso. Eu tenho orado muito por este evento e sinto mais compaixão por Nova York do que por qualquer outra cidade em que já estivemos. Agora está nas mãos de Deus. A imprensa popular estava muito mais receptiva em relação à cruzada. E o jornal New York Times dedicou duas páginas para o culto de abertura, reproduzindo o sermão na íntegra. Então, vários jornais deram cobertura ao longo de todo aquele verão que foi muito puxado para ele, tendo que pregar todas as noites. Ele tinha que escolher um tema diferente para cada noite, como já havia feito antes em Los Angeles. Era um esforço e tanto, mas foi realmente um enorme sucesso. Ele pregou para 100 mil pessoas no estádio dos Yankees, pregou para dezenas de milhares ao ar livre em Wall Street, e por fim realizou um evento com bem mais de 100 mil pessoas na Times Square, em meio àqueles prédios. E foi maravilhoso vê-lo ali diante de tanta gente. Foi um feito e tanto. O evangelho em Nova York foi um grande sucesso. Como em Londres, a presença de público quebrou recordes. Como em Londres, a cruzada foi estendida por causa da demanda. E como em Londres, quase todas as noites, Billy era chamado para falar às multidões que ficavam do lado de fora sem poder entrar. Porém, desta vez, a cruzada teve a oportunidade de levar a palavra para além da cidade. Durante a cruzada de Nova York, a rede ABC ofereceu a Billy Graham transmissões ao vivo nas noites de sábado. A imprensa estava cética. Nas noites em que o público procura por entretenimento na televisão, era baixa a expectativa de atrair audiência para a religião. Billy disse, ficarei feliz por alcançar os espectadores que não estejam vendo os outros programas. Essas transmissões foram o início da televisão para a Associação Evangelística Billy Graham. And how do you do, ladies and gentlemen? Welcome to Madison Square Garden and the Billy Graham New York Crusade. Tonight's service marks the end, at least the closing, with tomorrow night's service as well, of the twelfth week of this crusade. And again, it's our privilege to present to you the 1500 Voice Crusade Choir with Ted Smith at the piano, Paul Mickelson at the organ. This great congregation here at Madison Square Garden will be singing for you. We have a very special guest, too, you won't want to miss. So why not call a friend now and ask them to share the next 59 minutes with us? We'd sure appreciate it if you would. And to begin our program, we're going to ask America's beloved gospel singer, George Beverly Shea, to come and sing for us right now. All right, Beth. Oh, Lord, my God, when I, in awesome wonder, consider all the worlds thy hands have made. Pela primeira vez, Billy pregava ao vivo em rede nacional de televisão e o impacto foi tremendo. Na avaliação da rede ABC, havia 7 milhões de espectadores para cada transmissão. Era como estar assentado na primeira fila no auditório mais famoso do país. Aquela foi a primeira transmissão religiosa em rede nacional. Billy Graham disse, alcançamos mais pessoas com essas transmissões do que alcançaríamos a vida inteira no Madison Square Garden. O dia mais quente do ano foi 20 de junho de 1957, o dia do encerramento da Cruzada de Nova York. 100 mil pessoas lotaram o estádio dos Yankees e outras 20 mil não conseguiram entrar. Após uma abertura feita pelo vice-presidente Richard Nixon, Billy pregou para o maior público já reunido na América para ouvi-lo ou a qualquer outro evangelista. I just heard to me that on October 23rd, 4th, and 5th, the Yankees will play the White Sox here at Yankee Stadium. 18 of the best ballplayers in the world and they will have a hard time getting this stadium filled. And so Billy Graham, one man filling it, should feel pretty proud of himself. But you know what he said? You know what he said? His reaction was, I didn't fill this stadium, God filled it. You say, well Billy, what is repentance? Repentance means that you acknowledge that you failed God, that you've sinned against God, and you're willing to renounce your sins. You're willing to give up your sins. And it means something else. It means that by faith you must receive Christ as your Lord and Savior. You must come to the foot of the cross and by an act of your will choose Christ. Say, I will receive him. I will give my life to him. I will surrender to him. I will receive him as my Lord and Savior and Master. And some of you may wait beyond the time when the Spirit of God speaks to you because you see you cannot come to Christ any time you want to. You can only come when the Spirit of God is drawing you and pulling you and speaking to you. And the Spirit of God is speaking to you tonight. The Spirit of God is speaking to thousands of you. And that's the only time you can come to Christ when the Spirit of God draws you to the cross. Don't you hesitate. Don't you wait. You may never be this close to the kingdom of God again. We've had a wonderful and thrilling week here at the Cow Palace. People have come to visit us from all over America and for that part all over the world. And one of those that flew out all the way from Louisville, Kentucky to be with us this week is a man that takes my mind back 24 years. Because the night that I accepted Jesus Christ as my Savior he was the evangelist. And of course Grady Wilson and I and those of us that received Christ under his ministry have been moved this week as we have fellowship with him. He's 81 years of age. One of the great evangelists of our time I want Dr. Mordecai Ham to come and bring us a word of greeting. Let's give him a welcome to the Cow Palace. This is the happiest moment of my life when I see this young boy now being used of God to speak practice to the nations of the world. And as I've listened to these representatives this is nation and worldwide. Na história da igreja houve grandes evangelistas ao longo das gerações. O primeiro a percorrer o mundo pregando o evangelho foi o apóstolo Paulo. Quase dois mil anos antes de Billy Graham o apóstolo Paulo pregava em cidades de todo o império romano. Billy Graham também tinha essa determinação a propagar o evangelho pelo mundo. Mas era algo impossível para um só homem. Essa tarefa exige organização e trabalho em equipe. Em 1950 durante a cruzada em Portland, Oregon foi dada uma oferta específica para a transmissão de programas de rádio. Ficou claro para Billy e Greg Wilson que era preciso criar uma instituição para lidar com as finanças. Graham convocou George Wilson gerente financeiro da escola Northwestern que redigiu os estatutos da empresa. A associação evangelística Billy Graham funcionava num prédio alugado em frente à escola de Minneapolis. A experiência adquirida ao longo não só das grandes cruzadas em Los Angeles, Londres e Nova York mas também em cruzadas menores em outras partes dos Estados Unidos ajudou a equipe a lidar com a chuva de convites vindos de todos os continentes. Antes mesmo que se encerrasse a cruzada em Nova York mais de 100 convites já haviam sido recebidos. a medida que crescia o número de cruzadas realizadas a cada ano e crescia também a popularidade de Billy Graham diminuía o tempo que ele podia ficar em casa. Billy preocupava-se em obter equilíbrio entre o trabalho e a família para que seus filhos não viessem a ficar amargurados com ele ou com o seu ministério. Mesmo com toda a compreensão e aceitação da família a respeito de suas prolongadas ausências o sofrimento deles era inevitável. Antes de partir para mais uma cruzada Billy escreveu em seu diário esta foi a primeira primavera que passei em casa. Foram semanas emocionantes e maravilhosas brincando com meus filhos todos os dias e dando atenção a eles. Hoje Ruth e eu saímos para uma última caminhada. O pequeno Franklin insistia papai não vá. Essa casa na montanha tornou-se muito preciosa para mim e o que eu mais gostaria de ouvir do Senhor é que eu possa viver aqui o resto da minha vida. Os anos 60 foram um período inquieto e turbulento na América. A nação fervia em protestos manifestações e tumultos. Billy sabia que não deveria manter-se a parte desses problemas. Pelo contrário devia encará-los de frente. Ele acreditava que o maior mandamento de Cristo amar ao próximo como a si mesmo não era seletivo e se aplicava a todos independente das circunstâncias classe social e acima de tudo da cor da pele. Quanto mais Billy refletia nas mensagens que pregou ao longo dos anos mais o seu coração sabia que não há lugar para a segregação dentro da fé cristã. Dois anos antes da histórica decisão da Suprema Corte no caso Brown contra o Ministério da Educação abolindo a segregação nas escolas Billy Granja lutava contra o racismo durante a cruzada na cidade de Jackson no Mississipio. Naquele tempo era comum em eventos públicos no sul a prática de separar os assentos para brancos e para negros. Mas Billy disse não vamos estabelecer assentos separados muito embora a organização local tenha se recusado a atendê-lo. Então ele pessoalmente removeu as cordas que delimitavam a área para os negros. Foi um gesto corajoso pois ele não sabia quais seriam as consequências. Um incidente similar aconteceu um ano depois em Chattanooga, Tennessee. Ele imediatamente removeu as cordas. O coordenador local ficou tão furioso com aquilo que imediatamente pediu demissão. Mesmo assim Billy não voltou atrás. Talvez a atitude mais ousada de Billy Graham a favor dos direitos civis tenha acontecido anos depois em 1957 na cruzada de Nova Iorque. Ele convidou Howard Jones um jovem pastor negro de Cleveland para fazer parte de sua equipe como evangelista auxiliar. Um dia ele me disse o que posso fazer para alcançar os negros no Harlem e em Nova Iorque se não estão vindo. Responde algo que pode fazer. Sabe o que? Vá até onde eles estão. Howard Jones promoveu entre as igrejas de negros no Harlem eventos com casa cheia para ouvir Billy Graham falar. Ainda assim nas primeiras semanas quase só havia brancos do público da cruzada o que deixava Billy desapontado. Eu li artigos escritos por pastores brancos de igrejas de Nova Iorque arredores. Os pastores diziam tem que se livrar do negro em sua equipe vai arruinar a equipe. Nessa época turbulenta Billy Graham muitas vezes era criticado pelos dois lados da questão. Os conservadores o culpavam por se empenhar demais pelo fim da segregação enquanto os mais liberais o acusavam de não fazer o bastante. Parte das acusações diziam que Billy Graham não está preocupado com a comunidade negra e que ele não fez muito pelos nossos direitos e que ele nunca participou de nenhuma manifestação como fez Martin Luther King. Mas a maioria do público compreendia o empenho de Billy para acabar com a praga do racismo através do evangelismo. Muitas vezes ele pedia conselhos ao seu amigo Dr. Martin Luther King sobre como ele poderia aplicar métodos de manifestação não violenta para acabar com a segregação. Era preciso explicar para muitos pastores negros que nem todos possuem o mesmo chamado e a missão de Billy Graham é proclamar o evangelho. Ele deseja alcançar os corações pelo Espírito Santo. É o que transformaria o coração do homem bem como a sua postura. Naquele tempo houve muita confusão no país acerca da questão racial e quem se sobressaiu foi Martin Luther King um pastor que liderou os boicotes dos ônibus protestos e outras manifestações não violentas em Montgomery Alabama. e outras cidades do sul. Billy Graham foi ousado quando ele resolveu convidar Martin Luther King para orientar os membros de sua equipe sobre como eles poderiam ser mais eficazes e sensíveis à questão racial e conscientizá-los do impacto que podem ter na luta pelo equilíbrio racial. Martin Luther King sugere que eu estarei nos estados no sul e mantenha reuniões integradas porque ele provavelmente ia levar para as ruas. Ele disse que eu provavelmente estarei nas ruas e eu poderia ser morto nas ruas. Mas ele disse que eu não acho que você deveria porque ele disse que você poderá fazer coisas que eu não posso e eu posso fazer coisas que você não pode mas estamos após o mesmo objetivo. O Dr. King foi num gesto simbólico chamado para que liderasse um momento de oração. Billy disse estamos vivendo uma revolução social e o Dr. Martin Luther King tem um papel fundamental em conduzi-la no espírito do amor cristão. Nós agradecemos esta noite por as maravilhosas que foram feitas nesta cidade através da preenção deste grande evangelista Ele voltou a receber cartas ofensivas porque insistir em ter um negro na equipe não passa de um agitador comunista muitos diziam não conte conosco e os jornais publicaram tudo isso Billy disse não importa vamos fazer o que é certo e eu disse Billy é o que deve ser feito afinal ele é nosso amigo e o apoiaremos antes que o Dr. King fosse cruelmente assassinado ele declarou não fosse pelo ministério do meu amigo Dr. Billy Graham meu trabalho em prol dos direitos civis não teria alcançado o mesmo sucesso Billy Graham ajudou Martin Luther King de muitas maneiras inclusive pagando fiança para o libertar e o encorajando a continuar Billy Graham não fez aquilo por interesse próprio ou para conseguir publicidade mas ele estava motivado por sua sede de justiça e pelo seu desejo de ajudar agiu espontaneamente Billy realizava uma cruzada na Austrália quando soube da morte do Dr. King em sua autobiografia Tal Qual Estou ele escreveu sobre seu amigo abre aspas não só perdi um amigo assassinado fria e covardemente mas a América perdeu um líder social e um profeta lamento sua morte como uma das grandes tragédias de nossa história fecha aspas enquanto a luta pelos direitos civis rumava adentro dos anos 60 Billy seguiu o conselho do Dr. King e realizou cruzadas no sul posicionando-se contra a intolerância racial sem medir consequências uma das cruzadas mais importantes aconteceu em Birmingham no Alabama poucos meses depois do trágico assassinato de quatro garotas negras vítimas do atentado na igreja Batista da Rua 16 quando indagado se viria Billy Graham disse com uma condição não haverá distinção de raças isto é inegociável se não formos capazes de nos unir como irmãos diante da cruz de Cristo então nada mais nos fará unidos Promessas de boicotes e protestos violentos ameaçaram a cruzada mas Billy e a cidade de Birmingham não cederam em sua determinação foi o primeiro evento público aberto a todas as raças realizado no Alabama quando Billy fez o apelo havia 300 policiais uniformizados espalhados por todo o estádio mas não houve sequer um indício de problemas não houve distinção de raças diante da cruz de Cristo Billy não se limitou a lutar por justiça racial apenas nos Estados Unidos ainda nos anos 60 ele percorreu a África pregando para milhares de pessoas em 10 diferentes países ele evitou a África do Sul onde o regime apartheid dominava a cultura de ponta a ponta convidado diversas vezes ao longo dos anos para realizar cruzadas ali recusava-se por causa da rígida política do apartheid que exigia que o público fosse segregado mas finalmente houve uma oportunidade quando surgiram indícios de que o regime começava a desmoronar em 1973 o governo sul-africano concordou com os termos de Billy Graham e ele viajou ao país para participar de uma conferência ele pregou nessa conferência que foi o primeiro evento multirracial realizado na África do Sul foi também a primeira vez que um culto religioso foi transmitido em cadeia nacional de rádio desde o rompimento de barreiras de cordas nos Estados Unidos até confrontar o apartheid num país estrangeiro Billy sabia que os maiores problemas da raça humana são de natureza espiritual e que somente Deus pode transformar o coração humano ele disse a milhares de pessoas ali o apartheid é ruim é um pecado para Deus isso isso é algo inaceitável e saiu nos jornais que diziam não imaginávamos que veríamos esse dia até que Billy Graham atraiu multidões com todas as raças reunidas o que o império romano era para o apóstolo Paulo o comunismo era para Billy Graham ambos enfrentaram regimes totalitários para pregar o evangelho e Billy foi o primeiro evangelista de destaque a penetrar a cortina de ferro realizando cruzadas em países comunistas muito antes de Ronald Reagan dizer a Gorbachev derrube esse muro anos antes de realizarem a primeira cruzada num país comunista Billy Graham e Grady Wilson visitaram a União Soviética em 1959 enquanto muitos desejavam fugir dali Billy procurava uma maneira de entrar foram a Praça Vermelha em frente ao Kremlin e oraram para que um dia pudessem pregar ali também oraram no estádio de Moscou para que um dia as pessoas enchessem as arquibancadas para ouvir o evangelho estavam preparando o terreno para o que aconteceria muito tempo depois nos anos 70 parecia pouco provável que a guerra fria entre os Estados Unidos e as nações comunistas pudesse se desfazer a distância sempre crescente entre os dois lados parecia frustrar qualquer oportunidade que Billy ansiava obter para ministrar ao mundo comunista Mas em 1977 após longas e tediosas negociações com autoridades da Hungria um convite finalmente foi oferecido Eu era reitor de uma universidade quando Billy Graham me convidou para fazer parte da equipe nos trabalhos de pesquisa e editorial Algumas semanas depois se confirmou oficialmente o convite para ir à Hungria 1977 foi o ano do primeiro convite feito por um país comunista e eu trabalhei com um descendente húngaro chamado Dr. Harasti que era a pessoa que negociava a possibilidade de uma visita Nos países comunistas do leste europeu por lei qualquer atividade religiosa só podia ser realizada dentro de igrejas ou instalações religiosas E por esse motivo era impossível que ele realizasse grandes eventos a não ser em igrejas ou como na primeira visita em 1977 foi escolhido um acampamento onde realizamos um evento ao ar livre para 30 mil pessoas Billy manteve extensos diálogos com pastores e líderes religiosos levou saudações levou saudações do então presidente Jimmy Carter e foi o convidado de honra numa recepção na embaixada americana tudo tudo foi muito bem planejado para não dar um passo em falso embora houvesse determinadas coisas que eram totalmente imprevisíveis houve muito cuidado com as palavras em como se dirigir as pessoas e que mensagens transmitir tudo começou com pequenas reuniões fechadas na Hungria até se realizar alguns anos depois um grande evento no estádio transmitido pela televisão estatal isso foi o resultado da sensibilidade que ele teve ao lidar com o assunto pessoas me perguntam onde eu vou se tem esperança para mim há um tempo eu quero nos olhar na cruz hoje eu quero te ver com a cruz e eu quero fugir com a cruz mas o que significa a cruz o que significa a cruz por que havia a cruz por que havia a cruz por que o apóstolo Paulo disse que ele glória na cruz devido ao surpreendente sucesso da cruzada na Hungria um ano depois Billy e sua equipe foram convidados para ir à Polônia esse foi um convite incomum em grande parte porque a igreja católica romana que é muito forte na Polônia participou desse convite concordou com esse convite na verdade algumas das igrejas nas quais o doutor Graham pregou eram igrejas católicas romanas igrejas enormes capazes de abrigar até 10 mil pessoas Billy ficou impressionado com a religiosidade do povo polonês ele e Ruth visitaram muitas capelas e igrejas mas em flagrante contraste visitaram também as terríveis instalações de Auschwitz e Birkenau ao tomar a palavra em Auschwitz ele ocupava um lugar no qual pelo menos 20 mil pessoas foram fuziladas era um paredão ele diz que aquela foi uma das poucas vezes em que foi dominado pela emoção e quase não conseguiu falar porque sabia o que aconteceu ali o terror que aconteceu em Auschwitz ainda pode acontecer em outros lugares do mundo hoje a memória do incrível horror que aconteceu aqui será burned no meu coração e mente o tempo que eu vivo Auschwitz está como lembrança para toda humanidade uma lembrança de um dos tempestres de toda história da civilização mas Auschwitz também está como uma notícia pela primeira vez na história humanidade tem a capacidade de destruir entire populações no touch ele já falava de paz há algum tempo mas a visita aos campos de concentração e as constantes ameaças nucleares da guerra fria levaram Billy Graham a se esforçar ainda mais em favor da paz em 1982 ele foi convidado a voltar a Moscou para participar da conferência mundial de trabalhadores religiosos pela salvação do sagrado dom da vida da catástrofe nuclear ele relutou em aceitar o convite não era segredo que países comunistas se aproveitassem disso para disseminar sua propaganda comunista e que as autoridades usariam essa oportunidade para discursar em tom anti-americano Billy não queria ser usado para esse propósito muitos diziam que a conferência não era reconhecidamente cristã e que ele estaria cedendo espaço ao ateísmo muitas pessoas inclusive alguns de seus conselheiros disseram receamos que os comunistas se aproveitem de você vão usá-lo para propagar suas ideias vão usá-lo como se você fosse um marionete como se você fosse parte do time suas ideias coisas desse tipo e Billy respondeu eles podem tentar me usar mas por outro lado vejo uma oportunidade será uma grande oportunidade de pregar o evangelho antes de aceitar o convite de Moscou ele consultou o presidente Nixon Nixon lhe disse que ele receberia muitas críticas mas acrescentou acho que o seu ministério é mais importante do que as críticas que receberá Billy Graham estava convicto que o evangelho o poder de Deus de Jesus o Deus que se fez carne sua morte na cruz sua ressurreição são mais fortes do que qualquer poder que há no mundo até o comunismo então ele foi não para ser usado ou exposto pelos comunistas mas para ser usado por Deus e pregar o evangelho a quem quer que encontrasse até os chefes de estado no domingo anterior a sua viagem para a Rússia ele foi almoçar com o vice-presidente Bush depois reuniram-se com o presidente Reagan que disse você sabe o que a imprensa anda dizendo de sua viagem à Rússia eu acredito que os caminhos de Deus são insondáveis estarei orando por você durante toda a sua jornada eu vou te dizer uma coisa ele foi sempre muito generoso muito gracioso sobre chamar se ele fosse tomar uma viagem quando eu era vice-presidente ou quando eu era presidente porque ele não queria fazer algo que seria overtamente conflitar com o que a administração estava fazendo o discurso o discurso de Billy Graham foi um dos mais fortes que ele já fez sobre a questão do desarmamento nuclear nesse discurso ele disse que os americanos e soviéticos eram como dois garotos numa sala cheia de gasolina segurando fósforos acesos e ele disse enquanto discutem sobre quem tem mais fósforos e como vão dividi-los igualmente eles dois sabem que se um só cair aquilo será o fim de tudo para os dois para o mundo todo no acordo que fez com o governo russo Billy aceitaria o convite para participar das conferências em troca da permissão para pregar em duas igrejas a igreja batista de Moscou e a catedral ortodoxa russa da Epifânia ele não falou de política ele não falou que o comunismo é um fracasso não falou que o comunismo é errado meu pai estava lá para pregar e proclamar o evangelho quando alegaram que a maioria dos ouvintes seriam agentes da KGB meu pai respondeu ótimo eles precisam ouvir o evangelho como Billy seguia uma agenda restrita e controlada pelo governo ele dedicou parte de seu tempo para encontros privados com políticos do alto escalão com os quais discutiu assuntos como direitos humanos e relações internacionais no encontro com um alto membro do politburo ele entregou uma lista com os nomes de 150 evangélicos que especulava se estarem aprisionados naquele momento Billy Graham disse educada mas diretamente que há muitos evangélicos na América e que enquanto se soubesse que evangélicos são oprimidos pelo governo soviético as chances de melhorar as relações entre os dois países seriam mínimas Billy sempre procurava deixar claro há pessoas religiosas no seu país sempre haverá religiosos em seu país e vocês perdem mais ao persegui-los do que do que ganham ao inibir sua liberdade pessoas religiosas são bons cidadãos não há porque reprimi-los ele usava o mesmo argumento a favor dos judeus muçulmanos e outros e por fim ele procurava dizer que para os americanos a liberdade religiosa é algo fundamental e os americanos nunca se sentirão vontade para negociar com a União Soviética enquanto aqui não houver a liberdade religiosa pode não ser importante para vocês mas é muito importante para nós à medida que ele se mostrava politicamente astuto havia mais e mais e mais liberdade em setembro de 1984 Billy Graham foi convidado a realizar uma campanha de 12 dias de pregação em quatro cidades Leningrado Tali Moscou e Novozibirsk foram 50 pregações para públicos diversos em igrejas sindicatos e repartições comunistas ele estava muito feliz pois o governo não impôs restrições as suas mensagens as pessoas que vinham ouvir Billy Graham nas igrejas ao ar livre nos campos ou nas ruas das cidades ao fim da mensagem diziam que ouviam milhares de estalidos na verdade eram os gravadores de fita cassete sendo desligados e depois as pessoas faziam cópias estavam por toda a parte as fitas com a pregação do evangelho por toda a parte da União Soviética reuniões religiosas eram clandestinas como são em outros países hoje mas pessoas ouviam a palavra de Deus onde quer que elas fossem após duas bem sucedidas viagens à Rússia uma porta foi aberta para convites de outros países do bloco oriental Billy e sua equipe agiram rapidamente primeiro entre as duas visitas à Rússia ele foi à Alemanha Oriental onde pregou do púlpito de Martinho Lutero na igreja da cidade de Wittenberg o berço da reforma protestante e logo depois foi à Tchecoslováquia onde as pequenas igrejas o receberam com lotação máxima então após a segunda visita à Rússia um convite veio da Romênia lá estava meu pai com sua bíblia erguida acima de sua cabeça quando erguia a bíblia o povo gritava o nome do Senhor Jesus Cristo caixas acústicas foram colocadas do lado de fora nas árvores e enquanto eram instaladas milhares de pessoas reuniam-se em volta um policial aproximou-se do homem que estava completando aquela instalação e disse não é permitido fazer isso desligue essa caixa imediatamente o homem olhou o policial nos olhos e respondeu não eu não vou fazer isso se você quer desligá-los suba e desligue o policial olhou em volta para as milhares de pessoas que estavam ali olhando para ele e simplesmente foi embora em 1988 as igrejas da Hungria encaminharam para as autoridades uma requisição oficial para convidar Billy Graham e sua equipe para uma visita ao país e o governo que era comunista permitiu ao chegarmos a Hungria o presidente nos recebeu em seu gabinete e disse todas as igrejas do país se uniram e pediram autorização para convidá-los a realizar uma cruzada aqui e continuou estamos em apuros moral ética e espiritualmente e precisamos de ajuda o que quer que façam na América façam aqui nem perguntem se é permitido eu cuido disso pregar cartazes sobre Deus era ilegal ir às rádios e divulgar informações sobre uma cruzada ou cerimônia religiosa era ilegal o público compareceu em massa foi espantoso quando ele fez o apelo as pessoas as pessoas literalmente vieram correndo pelo gramado como se corressem para o próprio Deus foi algo incrível é preciso lembrar que aquele povo não teve liberdade liberdade espiritual por 44 anos que o que quer se tornou Legenda Adriana Zanotto E lá estávamos, visitando um país comunista, onde o próprio presidente percebe que precisam de Deus. E ele nos ajudou, seus assessores nos ajudaram a fazer aquilo. Depois daquilo, cinco meses depois, o comunismo caiu. Pessoas especulavam qual foi o seu papel no que houve na Europa. O que Billy teria feito que causasse algum impacto nas incríveis mudanças que aconteceram no comunismo naqueles anos. Eu acho que só Deus sabe qual foi o impacto de uma campanha como aquela. Já por outro lado, em determinados momentos, dizemos, sim, houve um impacto. Há certas coisas que aconteceram de um jeito que não poderia ser diferente. Assim que os partidos comunistas começaram a se desmanchar, o colapso logo atingiu as nações do bloco oriental. Em 1991, sete décadas de ditadura marxista chegaram ao fim. Na ocasião, Billy escreveu, O que está acontecendo no mundo não é apenas um protesto, mas uma revolução no âmbito do coração humano. Menos de um ano depois, o Estádio Olímpico de Moscou seria o palco da maior cruzada já realizada em qualquer dos países ex-comunistas. A oração que Billy Graham e Greg Wilson fizeram naquele estádio, na primeira visita a Moscou, em 1959, era finalmente atendida. Foi algo inesquecível. Estávamos no Estádio Olímpico com capacidade para cerca de 30 mil pessoas, mas havia 40 ou 50 mil pessoas lá dentro, enquanto milhares ficaram do lado de fora assistindo tudo em telões. Quando deram a palavra ao meu pai, ele não falou de capitalismo, não falou de guerra fria, Ele falou como poderemos ter fé e paz no coração, pela fé em Jesus Cristo. Ver o coral do exército russo cantando aquele hino, era ver Deus agindo na União Soviética. Eles cantaram em inglês, Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Foi uma experiência inesquecível. Assistir aos oficiais militares, cantando hinos cristãos, trajando os uniformes de quem era o nosso maior adversário, foi pura emoção. Sentir arrepios na espinha ao relembrar que em tão pouco tempo, as coisas mudaram tão dramaticamente assim. Eu vi soldados de uniforme se convertendo naquele evento. De fato, abrimos muitos caminhos. E os acontecimentos históricos nos países que visitamos, como por exemplo, a queda do muro de Berlim, e tantas coisas que aconteceram depois da entrada de Billy Graham naquela parte do mundo, pregando o Evangelho da paz. Billy Graham e sua equipe afirmam, não sabemos que impacto tivemos. Nós sabemos que eles atenderam a todas as nossas solicitações. Abriram seminários, igrejas, permitiram a imigração de judeus. Eles nos atenderam em tudo. Era perceptível que era apenas uma questão de meses para o comunismo desabar. Obrigado. 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 Billy jamais imaginou que o primeiro país do mundo que aderiu ao ateísmo pudesse um dia convidá-lo para uma visita. Em 1992 e 1994, Billy visitou a Coreia do Norte, onde pôde falar aos alunos da Universidade Kim Il Sung. Falou também em reuniões de pastores e seminaristas E nas duas únicas igrejas que havia na capital Pyongyang Participou de reuniões com muitos representantes do alto escalão do governo Mas o destaque de suas viagens foram os encontros com o presidente Kim Il-sung Nos quais entregou mensagens pessoais dos presidentes Bush e Clinton E trouxe de volta as respostas do presidente Kim Ao final de sua segunda viagem à Coreia do Norte Billy Graham ouviu do presidente Kim Il-sung Considera uma grande honra ter um amigo como você nos Estados Unidos Você tornou-se praticamente um membro de nossa família A razão que os líderes mundos têm pedido seu apoio É precisamente porque ele não tenta dizer o que eles deveriam fazer amanhã Mas ele tenta mostrar para eles uma forma de pensar sobre o problema Que adiciona uma nova dimensão para o seu pensamento Eu sempre pensava que ele adicionaria o entendimento E, assim, a chance para a paz E eu acho que as pessoas em Rusia e as pessoas em China e as pessoas em Coreia E as pessoas que pudessem ver ele sentiam a mesma forma Ele sabia que muito do que ele fez foi ser, você pode dizer, censor ou limitado por seus hostes Mas ele é um advogado tão poderoso para a cristianidade Que ele deveria ter feito uma diferença E a forma que as pessoas nos olham e, certamente, a forma que eles pensavam sobre a fé E a forma que eles pensavam sobre o seu pensamento No inverno de 1952, Billy realizou uma grande cruzada na capital do país Num ato inédito do Congresso, ele teve permissão para realizar um culto nos degraus do Capitólio Sam Roy Byrne, o poderoso democrata presidente do Congresso Concedeu a autorização, dizendo Este país precisa de um reavivamento E eu acredito que Billy Graham o está trazendo Em 3 de fevereiro, num domingo frio e chuvoso Billy e equipe chegaram ao Capitólio E, apesar da chuva, encontraram milhares de pessoas ansiosas para ouvir a palavra de Deus O chefe do cerimonial do poder legislativo estimou que o público total presente Superou todos os recordes das posses dos presidentes eleitos até aquela data Geralmente, durante as cruzadas, Billy visitava os corredores do poder A convite dos políticos mais influentes do país Um fato que se repetiria por toda a sua carreira Em 1952, o deputado John McCormick, de Massachusetts, agendou um encontro de 15 minutos com o presidente Truman Truman conversou com eles sobre a necessidade de uma ação militar na Coreia e outros assuntos E antes de sair, Billy perguntou Podemos fazer uma oração? Truman disse Acho que não fará mal a ninguém Quando saíram, os repórteres perguntaram a Billy Graham o que lhe disse Billy não sabia na época que não se deve comentar sobre o que o presidente falou em encontro reservado Estava contando tudo Vocês oraram? Sim, oramos E por que não repete essa oração agora? Bem, não me parece certo ensinar uma oração, mas Uma vez que oramos nos jardins da Casa Branca, agradecendo a Deus pela oportunidade Acho que não há problema em posarmos para fotos Então, tiraram uma foto com todos eles ajoelhados E no dia seguinte, aquela foto estava em todos os jornais do país O que aborreceu Truman Ele ficou uma fera com aquilo Billy reconheceu que foi uma tremenda gafe Aliás, no início de seu livro biográfico Tal Qual Estou Ele conta essa história E 50 anos depois, ele ainda diz Eu não devia ter feito aquilo E Greg Wilson falou Ah, fomos muito ingênuos Fomos muito ingênuos Com a iminente eleição do primeiro presidente católico A religião tornou-se pela primeira vez Uma questão política intensamente debatida A separação entre igreja e Estado veio à tona Tanto Kennedy como Nixon Queriam uma declaração de apoio durante suas campanhas Ou ao menos, do ponto de vista de Kennedy Uma declaração de tolerância quanto à igreja católica Billy sabiamente recusou qualquer envolvimento com a política Apesar de seus posicionamentos públicos e privados Após a eleição, Billy foi convidado para se encontrar com Kennedy Há poucos dias da posse Quando o pai do presidente eleito Disse que ele poderia ser de grande valia ao país Ajudando a consertar o estrago causado pelas discussões religiosas Durante a campanha Billy se prontificou a fazer de tudo para ajudar E depois de uma partida de golfe Encontrou-se ao lado de Kennedy Numa entrevista coletiva no Hotel Washington Em Palm Beach Respondendo às perguntas de quase 300 repórteres No curto período em que Kennedy foi presidente Billy foi convidado diversas vezes para ir à Casa Branca O que resultou numa crescente amizade Consta que Kennedy declarou Billy Graham é o único pastor protestante com quem me sinto à vontade Mas com a morte de Kennedy Os bons tempos chegaram a um repentino e trágico fim Ao término do funeral Um senador apertou a mão de Billy e falou enfaticamente Precisamos nos voltar para Deus Billy era provavelmente mais próximo de Lyndon Johnson Do que de qualquer outro presidente Ele frequentava a fazenda da família E hospedou-se mais de 20 vezes na Casa Branca durante seu governo Billy disse Eu vi o trabalho da presidência na Casa Branca através dele Mais do que por qualquer outro presidente Em sua primeira participação no Dia Nacional de Oração como presidente Lyndon Johnson disse ao público Nenhum homem pode viver onde vivo Ou trabalhar na mesa na qual trabalho agora Sem depender e buscar o apoio E a força que vem da oração frequente e sincera Após tanto conviver com Johnson E observar suas ações ao longo de seus agitados dias Billy declarou Ele foi um desbravador Com um coração tempestuoso Ele tinha muito carinho Por... por Johnson Johnson, numa ocasião Perguntou a ele Como acha que eu deveria lidar com isso? Ou o que acha disso? Então, Ruth chutou Billy por debaixo da mesa Não responda Fique fora disso E só depois que as esposas os deixaram a sós Ele disse Agora me diga o que acha daquele assunto Nixon foi presidente durante uma das épocas mais tumultuadas da América A pressão sobre sua liderança era enorme A necessidade de orações e encorajamento espiritual nunca foi tão grande Billy conheceu os pais de Richard Nixon Que eram evangélicos quakers Na Grande Cruzada de Los Angeles em 1949 Depois conheceu Nixon por meio de Eisenhower Quando Nixon era vice-presidente Billy tinha respeito por Nixon E com o tempo eles desenvolveram uma grande amizade Mas o momento mais difícil para o governo de Nixon E consequentemente para a amizade entre os dois Chegou com o escândalo Watergate Era difícil para ele acreditar que o seu amigo pudesse tê-lo usado de alguma forma Pensou Nixon Tem um senso ético e não se envolveria numa coisa desse tipo Então ele ouviu as gravações E aquilo foi devastador para ele Ouviu grosserias, conivências, acobertamentos Que lhe causaram mal-estar E ele disse É difícil acreditar que este é o mesmo homem que eu conheci Ele Certo dia em seu escritório em Montreux Com as mãos apoiadas no sofá Me disse Eu sei o que disse ao presidente E sei o que ele disse a mim Mas quando leio sobre todas aquelas mensagens em secreto Sinto-me como uma ovelha indo para o matadouro Em 22 de abril de 1994 Billy Graham realizou o funeral solene de seu amigo e ex-presidente Richard Nixon Embora criticado por causa daquela amizade Curiosamente suas palavras diante de tantos chefes de estado e ex-presidentes Foram ouvidas provavelmente por mais pessoas do que em qualquer pregação Que fizera em sua carreira Pois foram transmitidas ao vivo para o mundo todo Há 8 anos Um dos grandes ambasadores do Senhor O reverendo Billy Graham Fui para a Europa e a União Soviética E ao voltar Falou de um movimento Para mais liberdade E talvez ele o viu Antes de muitos de nós Porque isso leva a um homem de Deus Para sentir o movimento de mão de Deus Parecia que a combinação entre progresso político e espiritual Era mais forte do que concreto e arame farpado A transição de vice-presidente para presidente Foi relativamente fácil para George Bush Os anos de experiência e capacidade de liderança Que Bush desenvolvera com o tempo Teriam que enfrentar as assustadoras pressões da presidência O maior desafio de Bush na presidência Foi a Guerra do Golfo A presença de Billy Graham na Casa Branca Foi requisitada em 16 de janeiro de 1991 O dia em que a guerra começou Quando nós queríamos ser um pouco mais forte At the time de saber que o Golfo foi começar Nós convidamos Billy para vir Para Washington E eu acho que era apenas nós Justo você e eu e Billy Graham E eu era o comandante-in-chief Com a responsabilidade Para a perdão de toda a vida americana E algumas inocentes iraquistas Para a perdão de toda a vida americana E nós precisamos de toda a força Que poderíamos ter E Billy sure did his part Em providing that Ele sempre estava lá Para o país E agora no dia 20 de janeiro de 1993 Nós convidamos a você President-elect Clinton E vice-presidente-elect Gore Quem você permitiu Para tomar liderança At este momento crítico Em toda a vida da nossa nação Eu prego isso Em nome de quem Que foi chamado O Conselheiro O Deus do poder O Deus do eterno E o Príncipe da paz Amém Billy Graham foi criticado Por concordar em orar Na posse de Bill Clinton Os que eram política E moralmente mais conservadores Não gostavam da opinião de Clinton Sobre certos assuntos E acharam que a atitude de Billy Graham Significava concordância Com os pontos de vista de Clinton Além da cordial amizade Que nutria pelo presidente Billy Graham participou Das duas posses de Clinton Porque acreditava Que todo presidente Independente do partido E de posições políticas Precisa de orações Em tempos de horror E destruição Tem sido sempre importante Que nossos líderes Possam prover estabilidade E restauração Com a tragédia de Oklahoma Billy sabia que seu papel Como pastor Seria de vital importância Mas também observou Que o presidente Clinton Levou consolo E encorajamento Às famílias Que haviam perdido Alguém na explosão Eu acho que nessas ocasiões Seja após o atentado De Oklahoma Ou mais recentemente Os ataques ao World Trade Center E ao Pentágono Na Catedral Nacional Em 14 de setembro Billy Graham era Obviamente A pessoa mais Indicada para Falar naquele momento Embora houvesse Outras religiões representadas Ninguém melhor do que Billy Graham Para representar O cristianismo americano E aquele dia Foi muito difícil para ele Até subir as escadas Foi difícil Mas ele cumpriu Seu papel E falou de forma Reconfortante Também pudemos Naquele dia Nos dar conta De que talvez Não veríamos mais Naquele tipo de evento Precisávamos De Billy Graham Ele é um Dinâmico Charismatic Muito humilde Person O tipo de pessoa Que uma pessoa Em minha posição Quere de saber Essa é a nation Que ainda estava Estou em shock Over incrível Atacos E Billy Foi um healer E ajudou Comfortar o sorriso Para aqueles Que eram Anxios e nervos Billy é o tipo de pessoa Que quando ele fala Você sabe Que ele fala On behalf Of the Almighty The Almighty Speaks through him Em 1983 O presidente Reagan Deu a Billy Graham A medalha presidencial Da liberdade A mais alta Condecoração Que o presidente Pode conceder A um civil E disse na ocasião A contribuição De Billy Graham Para o bem-estar Da humanidade É literalmente Imensurável O mundo É um lugar Melhor Por causa Dele Centenas De homenagens E prêmios Foram dados A ele Inclusive A medalha De ouro Do congresso Concedida a Billy E sua esposa Ruth Os nigerianos Deram seu nome A uma montanha No sul da Índia Uma cidade Com seu nome Uma rodovia Recebeu seu nome Nos Estados Unidos E também Em outros países Diversas instituições De ensino superior Concederam títulos De doutorado A Billy Graham Mas em seu estilo Típico Ele diz Não posso receber crédito Por algo que Deus Decidiu realizar Através de nós E nosso ministério Somente Deus É digno de glória Uma vez Uma repórter Perguntou a Ruth Se com todas Aquelas ausências Do marido Ela já havia pensado Em divórcio Com um sorriso No rosto Ela olhou Para a repórter E disse Divórcio Nunca Assassinato Várias vezes Eu diria Que ela era Diferente De qualquer moça Que Billy conheceu Eu não creio Que ele pudesse Encontrar outra mulher Que fosse melhor Companheira Para ele Apesar de tantas Viagens E de volta Ao lar Eles pareciam Recém-casados Outra vez E foi assim Por anos Eles dois Foram Apaixonados Desde o começo Meu pai Eu sou fascinado Por minha mãe E ela sabia Que ele era Determinado Ela se ilumina Quando o papai Entra na sala Até os dias De hoje O seu rosto Se transforma Quando está com ele E surge Uma alegria Que dança No rosto dela É visível Dava pra ver Eram apaixonados Ela é muito, muito espiritual E eu lembro E eu lembro Que quando eu era criança Meu quarto Ficava bem em cima Do quarto dela De noite Não importa a hora Em que eu fosse dormir Eu vi a luz Do quarto dela Iluminando as árvores Lá fora Eu descia até ela E encontrava de joelhos Orando Ele a respeitava muito Porque ela o ajudava Nos sermões Ela fazia muitas sugestões Ela criava diversas ilustrações Pois conhecia muito bem a Bíblia Era a melhor conselheira Para meu pai A grandeza de Billy Graham É a sua humildade E o fato de que Quando você está com ele Ele o faz sentir-se A pessoa mais importante Apesar Do acesso que ele tinha Aos presidentes Ele tratava as pessoas Comuns com a mesma atenção Eu o admiro Porque ele dá importância Para todas as pessoas Ele tem convicção De que Por baixo de tudo aquilo Que nos difere uns dos outros Seja raça, etnia ou religião O coração humano É o mesmo Em qualquer lugar do mundo Houve quatro pessoas Notáveis nas últimas décadas E só duas continuam vivas Ronald Reagan João Paulo II Nelson Mandela E o reverendo doutor Billy Graham Há muito tempo Há muito tempo as pessoas Perguntam Quem substituirá Billy Graham Meu pai Já fez Três Conferências missionárias Em Amsterdã Com muitos participantes Cerca de 30 mil evangelistas Do mundo todo Participaram de treinamentos E o meu pai Dizia Cada vez Estas são as pessoas Que vão me substituir Em Amsterdã E Jesus disse que há rejeição no céu entre os anjos quando uma pessoa vem para Cristo. E Jesus disse que há alegria em si... Antes de que possamos ter a paz do mundo, nós precisamos ter a paz dentro do nosso coração. E até que a paz do mundo tenha, nós precisamos ter a paz dentro do nosso coração. Come to the cross! And if there's one thing I want you to take from this great park when you leave here today, it's this. God loves you. Who is this unique person that comes across the pages of history? There are many of you that need Christ. You need to receive Him in your heart. You need to come to the cross to find forgiveness, to find a new life. Now, who put that little voice in your heart? God. I need to come to the cross. Thank you, Mr. President, for calling this day of prayer and remembrance. Yes, there is hope. There's hope for the present because I believe the stage has already been set for a new spirit in our nation. Uma das coisas que nós desperadamente precisamos é uma renuncia espiritual em este país. Nós precisamos de uma renuncia espiritual em América. As pessoas que estão, eu espero não só para este mundo, mas para o mundo e o futuro. Eu espero que você tenha essa esperança em seu coração. Este evento nos lembrou da brevidade e da incertidência de vida. Nós nunca sabemos quando nós, também, vamos ser chamados para o eterno. E é por isso que todos nós precisamos de nosso próprio necessário e de nos convivermos a Deus e a Ele agora. Aqui em esta majestade, nacional de catedral, nós vemos todos os homens de todos os homens de catedral. Para os cristãos, o catedral dizemos que Deus entendemos nosso sin. e nosso sufrimento. For Ele colocou em Jesus, em nome de Jesus Cristo, nosso sin e nosso sufrimento. E, por causa da cruz, Deus dizemos, Eu amo você. Eu sei o que as caras e as sorrisas e as paines que você sente, mas eu amo você. A história não enda com a cruz. For Easter points us beyond the tragedy of the cross, to the empty tomb. It tells us that there is hope for eternal life. For Christ has conquered evil and death and hell. Yes, there is hope. My prayer today is that we will feel the loving arms of God wrapped around us and will know in our hearts that He will never forsake us as we trust in Him. I've become an old man now. And I've preached all over the world. And the older I get, the more I cling to that hope that I started with many years ago. Algum dia, você ouvirá dizer que Billy Graham está morto. Não acredite numa só palavra. Estarei mais vivo do que nunca. Apenas terei mudado o meu endereço. Estarei desfrutando da presença de Deus. 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 Obrigado.